Olá. Oi gente, estou aqui em Salvador. Nós cantamos ontem aqui nas convenções e agora vamos lá, vou falar com vocês. Ok, cheguei. Oi marido, meu esposo acabou de entrar. Bem, vocês viram essa semana que eu postei uma foto com o Melk e nós vamos começar a fazer já o nosso novo CD que vocês vivem perguntando. Oi Patrick, oi Edinaldo Agnello de Arapiraca, Eric de Arapiraca. E nós vamos fazer assim, eu vou continuar também trabalhando com a minha equipe que já vem me acompanhando há 10 anos. Oi irmã Jussara, tá ok. Irmão William, Deus abençoe. Então vamos lá, eu tenho pouco tempo gente, porque daqui a pouco eu vou para Aracaju. Eu estou aqui em Salvador e daqui a pouco nós vamos para Aracaju. Mas eu vou cantar um pouquinho dessa música Renovo, que é uma das músicas que o pessoal mais tem falado. Amém São Paulo, Amanda Ferrar, Amanda Baruque, Linhares, Espírito Santo. Oi gente, glória a Deus. Veja bem, eu vou cantar... Oi Ana Vitória. Minha filha Ana Vitória está assistindo a live lá de Alagoas, Maceió. Bem gente, então eu vou cantar essa canção que é a música Renovo, que é onde eu tenho passado com banda, eu tenho cantado, amém? É música Renovo. Pai, me dá disposição para aprender de ti, me dá disposição para aprender de ti, me dá no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui para te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui para te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo, renovo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. Aleluia, esse vai ser um CD mais cristocêntrico, oi Vanderson, glória a Deus. E tem essa parte que eu acho muito importante que diz, eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui para te servir melhor. Sim, gente, são de minha autoria, todos esses louvores, amém? Tem outra canção que vai entrar no nosso CD também, que é uma canção que já foi gravada por algumas cantoras, né? E em Alagoas a Duda Conrado gravou que é Deus não vai parar de trabalhar, amém? É uma canção que diz assim, Deus já fez milagres em mim, que ninguém podia fazer. Deus já abriu portas pra mim, que ninguém, nem se quisesse, podia abrir. E o que Ele fez, me leva a crer, que ainda mais Ele fará. E o que Ele fez, me leva a crer, que coisas maiores vão acontecer. Deus não vai parar de trabalhar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Um dia, um dia tentaram parar Jesus e Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu também. Glória a Deus, aleluia. Tem outro louvor que se chama Se Levantou, foi gravado pela minha irmã, Soliane Farias, mas eu vou colocar nesse novo CD também, como Igreja do Século XXI. É o nome... Oi, Neiane! Glória a Deus! Gente, meu tempo tá acabando, daqui a pouco eu vou pra Aracaju. Eu canto hoje à noite... Oi, Deise! Que trabalhou comigo, Diego, tecladista. Que Deus abençoe. Glória a Deus! Essa canção é Igreja do Século XXI. Faz algum tempo que Deus falou comigo Eu estava no vale, no vale de ossos secos E um grande exército se levantou Se levantou No meio do vale Um grande exército se levantou Tem uma hora que a banda cresce e ele faz Igreja do Século XXI Ouvir a palavra Ouvir a palavra Ouvir a palavra Ouvir a palavra E vai se levantar E vai se levantar Glória a Deus Glória a Deus Esse também do maravilhoso Glória a Deus Amado, está chegando a minha hora Eu queria ter feito a live antes Mas não deu Vou ter que ir agora pra Aracaju Muitos irmãos aqui ontem na Bahia Perguntando sobre o novo CD E por onde eu tenho andado As pessoas estão perguntando E vocês viram que essa semana Eu postei uma foto com o Melk Então